O sonho, o sonho, o sonho, o sonho Por que a nossa revolução Nunca voltou mais um silêncio do leito Por que o clima tinha a visão Pantar o Iapa, mas ninguém Meu Deus! Meu Deus, meu Deus! Meu Deus! Dizem lá emaredes Vamos lá, sim, sim, palá Amado, e não sei que limpar Poder tudo realizar Que pintar um paraíso Um danço e cometizar Amém. 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 Amém.